Olá, galerinha! Vamos para mais uma atividade de educação física? Vamos lá! Vem com a ProGio! Hoje nós vamos precisar de um cabide, um cabide que seja mais flexível, tá? Uma fita, um barbante, uma cordinha que vocês têm em casa, eu tinha essa aqui de presente, vou usar essa, e uma meia, uma meia fina, certo? Que eu cortei aqui a parte de cima, legal? Hoje a gente vai fazer uma raquete de badminton, olha que bacana, que maluco! Vai dar certo, tenho certeza? Vamos lá! Primeira coisa, o cabide está nesse formato aqui, na verdade, né? Ele está assim. Então, talvez vocês precisem de um pouquinho de força ou ajuda do pai e da mãe, e vocês vão ter que puxar dessa forma aqui. Cuidado! Eu já quebrei um cabide desse, até ele ficar no formato de um triângulo, triângulo não, um losango, certo? Desse jeito aqui. Depois, muito fácil, tá? Muito fácil! Dica! Em casa, com cuidado, com a ajuda do pai ou da mãe ou do responsável de vocês, vocês podem estar esquentando um pouquinho no fogo. Não é colocar direto, que daí vai pegar fogo, vai derreter, né? Passar em cima assim pra ele esquentar um pouquinho, porque tem alguns cabides que são mais fáceis. Esse aqui ficou um pouco difícil, e eu tenho que fazer bastante força pra ele ficar nesse formato aqui. Depois, meia, e vou colocar aqui dentro, certo? Vai puxando a meia, uma meia fina, pode ser cor da pele, pode ser branca, preta, estica bem, e vou colocar até aqui nessa ponta aqui, certo? Daí, galera, vai sobrar essa parte aqui de cima, desse jeito aqui. Então, eu vou puxar pra cima, vou pegar a fita e vou amarrar, certo? E dou um nó, e vou fazer um laço. Jóia? Faz assim, ó, porque o meu, vez em quando, ele volta. Então, eu tenho que tá fazendo assim. Aí, essa parte de cima do cabide, pra vocês não tá confundindo e pegando no lugar errado, eu passei uma fita, certo? Se vocês não tiver, não tem problema. E aí, tá a nossa raquete badminton. Nós vamos pegar dessa forma aqui, com o dedo aqui, e o outro aqui. Assim, melhor. Certo? E aí, nós vamos jogar. Dá pra fazer duas. Na verdade, eu fiz duas já. Eu tenho uma pronta aqui, ó. Também tem que tá dando uma puxadinha pra ela ir pro lugar, tá? Porque esse jogo, essa raquete, ela vai ser feita pra jogar em dupla, certo? Movimenta a galera de casa aí, pra tá jogando junto com vocês. Legal? Eu separei aqui a bolinha do badminton, certo? Que eu acredito que é bem mais difícil de vocês terem em casa, mas quem tem pode jogar com ela. Eu tinha, porque eu tinha na escola. Uma bolinha de ping-pong ou uma bolinha de piscina de bolinha, que é mais fácil de vocês terem em casa, certo? A ProGiu já jogou, já fiz um teste. Quero dizer pra vocês que não é fácil. Até com a própria raquete do badminton não é fácil. A gente vê as outras pessoas, as outras crianças jogando. Acha que é fácil quando vai jogar? É um pouquinho difícil, mas é um desafio pra cada um de vocês, tá? Usando a coordenação motora ampla de vocês, fazendo movimentos, legal. Construindo uma raquete, que ficou bem legal, ó. Bem legal. Comprida aqui, que dá pra pegar toda nessa parte aqui, certo? E jogar com a galera em casa. Fazer mais um jogo com a galera em casa, certo? Ó, vou jogar agora com essa aqui. Também dá, ó, galera. É quase mais fácil. Com essa aqui também dá. Porque como a meia, ela tem bastante elastano, ela estica bastante. Então, é mais fácil de tá jogando. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da raquete badminton, feito com cabide. Se divirtam muito. Uma dica bem legal é tá colocando cadeiras pra tá jogando com a família. Em dupla, ou se vocês quiserem tá fazendo mais raquetes, também é legal. Joia? Divirtam-se muito. Aproveitem. Um beijo da Progil. Até a próxima atividade. Tchau.